A ordem agora é quebrar sem parar, olha o raça pura moçada Fiquei sabendo que você entra no samba, quebra em cima, quebra embaixo, treme, treme pra valer Sou curioso, quero ter certeza mãe, já que o povo diz, quebra aí que eu quero ver Fiquei sabendo que você entra no samba, quebra em cima, quebra embaixo, treme, treme pra valer Sou curioso, quero ter certeza mãe, já que o povo diz, quebra aí que eu quero ver Zum, zum, lá vou eu, zum, 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 quebra aí Zum, zum, lá vou eu, zum, 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 quebra aí Tremendo as cadeiras, lá vou eu, dando dois pulinhos Quebre aí, dancendo gostoso, lá vou eu, subindo um pouquinho Quebre aí, batendo palminhas, lá vou eu, dando dois gritinhos Quebre aí, chegando pra frente, lá vou eu, bem de vacarinho Quebre aí, zum, zum, lá vou eu, zum, 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 quebra aí Zum, zum, lá vou eu, zum, 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 quebra aí Quebra! Isso é soma de roda da Bahia, hein? Se você treme, pula, desce, sobe Dizendo que é pra quem pode fazer o corpo balançar Pois eu te digo com muita certeza Esse passo é tão gostoso, não é difícil de pegar Se você treme, pula, desce, sobe Dizendo que é pra quem pode fazer o corpo balançar Pois eu te digo com muita certeza Esse passo é tão gostoso, não é difícil de pegar Zum, zum, lá vou eu, zum, 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 quebra aí Zum, zum, lá vou eu, zum, 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 quebra aí Tremendo as cadeiras, lá vou eu, dando dois pulinhos Quebre aí, descendo gostoso, lá vou eu, subindo um pouquinho Quebre aí, batendo palminhas, lá vou eu, dando dois gritinhos Quebre aí, chegando pra frente, lá vou eu, bem devagarinho Quebre aí, zum, zum, lá vou eu, zum, 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 quebra aí Zum, zum, lá vou eu, zum, 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 quebra aí Vem balançando, olha o raça pura moçada